A quarta-feira o Corinthians vai receber o Serro Portenho do Paraguai com transmissão ao vivo do Sport TV. Felipe se firmou o titular absoluto e começou a briga pela quarta zaga. Iago, prata da casa, conquistou a confiança de Tite. Mas agora o paraguaio Balbuena também está mostrando serviço. Balbuena foi muito bem, como o Iago também estava vindo muito bem nas partidas. Então eu creio que a gente está bem servido de zagueiro. O Tite sabe muito bem e acho que o melhor joga. E agora, quem será que joga nesta quarta? O jogo será na Arena Corinthians e o time espera que a torcida esteja no clima da Libertadores. Olha, apoiar sempre, porque isso é o mais importante. A gente sabe também que se a gente trabalhar a bola ali, eles estão reclamando, a gente trabalha a bola ali, consegue chegar na frente. E concluir em gol, todo mundo vai comemorar.